do jornal, da TV, tomando aquele cafezinho. Aqui vão duas garrafas de café, porque a rotatividade é absurda. Veja aí, você é desses? Ele é o queridinho dos brasileiros, a segunda bebida mais consumida no Brasil. Só pede para a água. Hum, esse cheirinho é irresistível. Claro que eu estou falando dele, o café. Café é importante, né? Primeiro que ele é uma bebida deliciosa. E segundo, é uma maneira que a gente também tem de, todo dia de manhã, ter esse prazer de sentar nessa mesa aqui na paneteria, encontrar com os amigos e tomar um cafezinho de manhã antes de ir para o serviço, né? O café só aumenta até alto e cima da pessoa, né? O café do Paraná é um excelente café, o mineiro também é muito bom. Mas aqui na região nossa aqui, a gente consome bastante café da região do Vale do Ivaí aqui, do Norte Velho também, quanto às regiões que tem mais cafés bons, né? E olha, eu confesso que para mim o dia também só começa depois de uma boa xícara de café. Aqui nessa padaria, por exemplo, são vendidos cerca de 8 mil cafezinhos por dia. Também, né? Difícil resistir. A Eliette é a proprietária. Pensa que ela enjoa de tomar café? Muito pelo contrário. Nem para dar entrevista, ela deixa a xícara de lado. Umas 12 xícaras de café eu bebo por dia. E a minha vida só começa depois do café mesmo. Quando eu acordo, eu acordo em câmera lenta. Enquanto eu não tomar meu cafezinho, eu não reajo. Mas e aquela história de que não pode tomar café depois das 3 da tarde? Tem dia que eu tomo café 9 horas da noite e eu durmo normal. Não tem nada a ver. Isso é mais, para mim, é psicológico, né? Porque o café, ele te dá prazer. Durante o dia até umas 2, 3 horas da tarde, ainda consigo tomar mais uns 2 cafezinhos. Mas dali para frente, aí eu já não, já evito. Quantas xícaras por dia? Umas 3 ou 4. Você acha que um consumo mais, assim, exagerado, muitas xícaras por dia, pode fazer mal à saúde? Acho que não, não faz. Na parte da manhã, eu tomo aí, vamos dizer, uma média de umas 6 xícaras, pelo menos. E para saber se o café é mocinho ou vilão, nós conversamos com o médico cardiologista Icanor Ribeiro. Ele explica que o segredo está na quantidade. O ideal é tomar 400 ml por dia e precisa ser fracionado, não tudo de uma vez só. Uma forma correta, mais prática, é tomar xícaras menores, com 50 ml, tenho copinhos com 80 ml. Então, esta quantidade dividida no decorrer do dia não tem nenhum problema. Há uma recomendação para não se tomar mais de 200 mg, mais de uma xícara grande, cheia, de uma única vez. Então, se gosta muito de café, fracione as tomadas, tome menor quantidade mais vezes durante o dia. Nos últimos anos, muita gente tem adquirido o hábito de tomar café sem açúcar ou adoçante. O porquê? Está aí a resposta. O cafezinho precisa ser puro, né? Para sentir realmente a qualidade dele, da torra do café. Respeitada também a questão de saúde, porque o açúcar no café, ele passa a ter um volume muito grande. Eu resolvi optar por tomar 100, gostei e hoje só tomo 100 em qualquer lugar e qualquer tipo de café. Pelo menos você sente mais o sabor do café, né? O açúcar você tira um pouco daquele gosto do café, né? Prefiro mais sem açúcar. A maioria das pessoas, a maioria, tem o costume de tomar café adoçado com açúcar. Quando se usa o açúcar, a quantidade de açúcar deve ser no máximo 5 gramas. Qual é o problema do uso do açúcar, especialmente no diabético? Se a pessoa não tem diabetes, se tem esse cuidado de usar pequenas quantidades ou eventualmente usar um adoçante, não há o menor problema. Para algumas pessoas, o consumo do café deve ser menor. Em caso de tratamentos médicos, de gastritis ou úlceras, o recomendado é não consumir a bebida. Além disso, a combinação do café com outras bebidas que contêm cafeína também pode prejudicar a saúde. O chá verde, chá mate, guaraná, chocolate, energéticos. Porque a cafeína contida no café, mais a cafeína contida nesses alimentos, pode gerar uma quantidade maior de cafeína e que não seria desejável. Especialmente naquelas pessoas que são ansiosas, aquelas pessoas que têm insônia. Esse é um fato importante. Pessoa que tem insônia não deve tomar o café à tarde ou no período da noite. Jamais. Assim, com equilíbrio e bom senso, dá para continuar apreciando um bom café sem peso na consciência. Com critério, com parcimônia, com bom senso, não há nenhum problema. E o senhor é um apreciador de café também? Eu sou de Minas Gerais. E nós produzimos lá na minha terra café de excelente qualidade. Então, dificilmente eu começo o meu dia sem tomar um café. Faz parte da nossa tradição, da nossa cultura mineira e brasileira. É mineiro, uai. E aí imagine você aquela xícara boa de café, com aquele pedacinho de queijo Minas, né? E um pãozinho de queijo com dois de leite. Dois de leite. Meu Deus do céu, que combinação maravilha.